Vamos descer aqui pra começar até... É... A gente tá vindo aqui Baixo, cara Vamo passar pro primeiro Perto do... Do Alex Onde o Alex canta Não tô ouvindo nada a brigadeiro A gente vai começar no final, né? No começo, né? Não sei onde que é a final Agora você sentiu Passou demais, cara Opa Você sentiu o fio agora? É, mas quando eu tava bem com saúde Eu não sentia Cantava sem camisa Valeu, valeu, eu colocava um tênis Andava na fé, ruim demais, cara Vamos na Paulista Vamos lá no meio, viu Vamos pra Paulista, porque Ah, gente Essa é a Avenida Paulista A galera Mua Missões cantava de embaixo Mua Missões cantava lá Essa é a Avenida Paulista Essa é a Avenida Paulista Essa é a Avenida Paulista É ali É ali Obrigado.